Os criadores mais comuns do Aedes aegypti são aqueles criados pelo próprio homem. A gente pode dar como exemplo a caixa d'água aberta. E o pior do que uma caixa d'água aberta é uma caixa d'água mal fechada, não vedada. Nós temos os vasos de plantas que são muito comuns. Nós temos os potes, os grandes depósitos para armazenamento de água, principalmente nas regiões onde você tem dificuldade de abastecimento. Eles podem colocar ovos, inclusive, nos muros onde tem aqueles vidros, para proteger a sua casa. A gente pode colocar ovos ali, inclusive uma simples tampa de refrigerante. Pode ser um criador de larva. E o que a população pode fazer para evitar isso? É evitar esses objetos que possam acumular água. Com relação ao vaso de planta, você pega essa água e joga num local onde essa água não vai ser acumulada, de preferência em areia ou barro. E é importante também que esse prato seja lavado, porque ali são depositados os ovos, e os ovos, eles são persistentes, podem durar ali por muito tempo. Se você vier a colocar água, vai eclodir e você vai ter larvas e começa tudo de novo. Com relação à caixa d'água, você pode vedar. Não adianta você simplesmente colocar uma telha em cima da caixa. E isso vai, inclusive, facilitar a proliferação do mosquito. Por quê? Essas telhas, elas têm as frestas por onde o mosquito pode entrar, procriar, e quando chegar a fase adulto, ele vai sair e vai procurar o sangue das pessoas. Uma coisa importante é chamar a população para colaborar nesse controle de dengue. Que cada morador use 10 minutos por semana para tentar ajudar no controle da dengue. Isso iria contribuir muito, não só na diminuição dos mosquitos da dengue, como consequência, diminuindo o número de casos de dengue no país. Então, vamos lá.